E aí galera do canal, beleza? Tá começando mais um vídeo e mano, esse vídeo aí é continuação do encontro da The Garage, mano Do vídeo passado, se você não assistiu, assiste lá que tá top Essa semana aí família, vai tá saindo vídeo por dia aí, se Deus quiser E família, se não é inscrito no canal, se inscreve no canal pra tá fortalecendo a gente Deixe seu like, comenta e compartilha, é importante demais família, se inscrever aí pra tá dando aquela força pra gente Tamo chegando a quase 500, vou até agradecer a todos vocês aí, demorou? Acompanha a gente em todas as redes sociais, vai tá aparecendo aqui na tela Demorou? Vamos pro vídeo aí, sem enrolação, sem muita conversa hoje Tamo junto e é nóis Tchau família, aí se liga só na sua vida também, que top Rapaz, é, que top Aí a patroa ajuda no nóis, tirando as fotos, Instagram, aqueles... Nossa, é louco, pai Se liga no Fuscão, mano Hã? Top ou não, filho? Nossa, pai do céu, olha o Fuscão, mano Que louco, pai Nossa, é louco, bora Baca preta Baca ambas de bagulho, nossa Ó, mostrar todos... Olha esse carro, olha o interior do carro, mano Filhinho, nossa, pai Aí tô sem palavra, agora tô sem palavra, hein, pai Se liga Obrigado, pá Nossa, olha a pintura do bagulho, velho A cor, se... Dominou, mano Ó o interiorzão, pai Olha aí, interiorzão, que chave Nossa, imagina Rolêzão, esse aqui Tentei numa mala, pá Aí tem uns 4 aqui, ó Top, sério É, louco Se liga só na saveira, então Sena, filho A saveira é cena Sonho da molecada Quem nunca sonhou de uma saveira Olha, que louca, mano Da neuro, né, pai O cara da neuro não brinca no rolê, não Encontrão, tá com Bombando Falta a saveira Quadradinha Quadradinha fala o que, né Galguer é cena demais Cena demais, demais Se liga, cena das duas Top demais, filho Olha o New Beetle Mas original, pá Topado Baixo Chique também esse carro, hein, velho Olha o Civicão Olha o Civicão Preto ainda, lacrado Flagrante Coisa fina, velho Coisa fina Tem até uma coca ali, hein, mano Lacrado, tá Olha esse senso também Meu Deus, você é louco Olha o tapa, filho Se liga no tapa, né, teu amor Você é louco Olha esse carro, rapaz Top demais Se liga só, família O polo não chegando Daquele jeito A sacola Top demais Olha o corcinho, olha lá As cenas É louco Se liga, família Mostrei esse Golf já em um vídeo Vou mostrar ele de dia de novo Pra vocês Olha esse carro aqui É demais, esse é louco Esse carro não dá, não É muito lindo, velho Muito lindo Se liga só, família Coisa fina Olha o New Beetle, pai Olha o New Beetle, pai Tedão, pá Nossa, que louco, hein, filho Se liga nas cenas do New Beetle Coisa fina, né, mano Você é louco Olha essa saveira aqui, família Olha as rodas dessa saveira, mano Que louca, mano Olha que roda louca Diferenciada demais, mano Isso é louco Essa saveira A cor do bagulho também, né, meu Meu filho Isso é louco Se liga nesse aqui, então Teriozão Beige A caçamba O trato Louco demais, hein, pai Que top, mano Ué, a lata do bagulho Difícil ver um carro assim, mano Seria enfiado mesmo, hein Se liga na caçamba Nos detalhes Top demais Ser louco Olha o interiorzão Top Se liga no golzão Coisa fina, hein, pai Se liga Aparatiza bem na sacola A surf Top demais Top Você é louco Aparatizando aí, hein A mina ainda Que eu não toque Olha o golzão, mano Top Demais Liga só no bagulho rodando Top Demais A cena Se liga só, filho Na carregatinha Top Tá na vira A quadradona Que louca, mano Você é louco Você é louco, filho Será que tem som aí, pai? Pressão, hein, filho Pressão, pressão Você é louco, pai Se liga só Top É demais Coloca a bateria Onde é o pão Onde é o senhor Olha o detalhe Do bagulho Top Se liga só, filho Do bagulho 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 Tchau.